Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa sequência do Goku. E hoje é dia da gente aprender a fazer aqui o Super Saiyajin Blue, uma das transformações mais aguardadas aqui da nossa sequência. E a próxima é a mais aguardada, o Instinto Superior, beleza? Então fica ligado aí no canal, se for novo por aqui já se inscreve, deixa o like e bora aprender a fazer esse desenho aqui, tá bem fácil. Você já imaginou conseguir fazer seus personagens favoritos de anime e mangá? Se sim, quero te apresentar nossos cursos de desenho e pintura, onde eu vou revelar os maiores segredos por trás de um bom desenho. Você irá aprender técnicas para se tornar um desenho está completo, e o mais legal é que você não precisa ter o famoso dom para desenhar. Irá aprender tudo o que precisa sem segredos. Basta acessar os links da descrição ou fixar nos comentários para saber mais. Então, se vocês estão preparados, vamos começar o nosso tutorial fazendo dois traços aqui, um na horizontal e um outro na vertical. Lembrando que esses traços estão mais ou menos centralizados na nossa folha, tá bom? Peguei um lápis colorido porque aí vocês conseguem ver um pouquinho melhor o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Vamos, então, começar a fazer aqui o nosso desenho, tá bom? Eu vou começar com um traço aqui, ó. Tá bom? Com esse traço aqui a gente inicia o desenho. Porque aí, olha para vocês verem, aqui eu começo o rosto. Aqui eu faço o rosto, eu já faço aqui a orelha. Beleza? Aqui, ó, finaliza essa parte do cabelo, né? Aqui começa a outra parte do cabelo. E aqui, né, eu faço mais uma mecha do cabelo, ó. Que são as mechas que faz diferença a gente fazer primeiro. Principalmente essa daqui, ó. Que é a que começou o rosto. Os detalhes aqui da orelha, né? E agora a gente vai fazer o rosto dele. Vamos apontar o lápis bem apontadinho. Porque, eita, ficou super apontado, né? Vamos pegar outra aqui, até da mesma cor, para não atrasar muito. Eita, não desagarrou. Mas, bora lá, eu acho que vai dar aqui para finalizar só com esse daqui. Se eu precisar de apontar, aí é outra história. Vamos, então, pessoal, agora fazer a sobrancelha, ó. Vamos fazer a sobrancelha. Chegou aqui, subiu para cima. Pode fazer aqui no meio, né, aquela ruguinha que ele tem entre os olhos. Ó, um traço grandinho, um bem pequenininho aqui embaixo. Liga esses dois traços e faz a bolinha do olho. Aqui é a mesma coisa, ó. Faz a sobrancelha. Faz o olho. Um pouquinho maior. Como você sabe que ele está maior? Por esse tamanho de traço aqui, ó. E é isso. Fizemos os olhos. Faz aqui alguns traços embaixo dos olhos. Aqui em cima das sobrancelhas. Vamos fazer o nariz, ó. E a boca logo aqui embaixo do nariz. Beleza? Bom, pessoal, é isso aí. Vamos fazer agora, né, um pedacinho da outra orelha. Por quê? Porque aí a gente vai começar a fazer o cabelo dele. Ele tem essas duas mechas aqui entrelaçadas. Ó, essa por cima e a outra por baixo. Já vem fazendo os detalhes aqui. Ó. E já vem fazendo o cabelo. É, deixa eu pensar. Vamos finalizando aqui, então, ó. Alguns traços a gente vai finalizando todo o desenho. Uma mecha aqui. E agora a gente vai fazer a maior mecha dele, que é essa, ó. Ela até sai pra fora da folha, ó. Essa é uma mecha grandona mesmo, ó. Agora faz uma outra aqui no meio. E essa outra aqui. Então, eita, encostei aqui, pessoal. Foi mal. Voltando, ó. Esse traço aqui, ele saiu um pouco pra fora. E uma pequenininha aqui só pra finalizar. É isso aí, pessoal. Fizemos a parte mais difícil. Agora vamos pra parte mais fácil, ó. Da orelha a gente puxa um traço pra baixo. E aqui puxa o outro. Faz aqui, ó. Né? O peitoral dele. A gente pode muito bem fazer isso aqui primeiro, ó. Ombro. Puxou aqui a roupa. E depois a gente ia e fazia, né, o... A parte de dentro. Então você pode optar por fazer dessa forma aí, tá bom? É isso aí. Desenho pronto. Bora contornar e colorir esse desenho. E então eu pulei aqui essa parte do contorno pra não ficar um vídeo tão grande, tá bom? Vou começar aqui agora a colorir o nosso desenho. A gente tá utilizando marcadores pra colorir aqui. Tô utilizando esse tom areia pra fazer essa pele aqui. E aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui uma sombra. Uma sombra mais puxada também pra um palha, só que mais escuro. Seria tipo um canela ali, entendeu? E aí eu fiz uma sombra um pouquinho mais intensa, como vocês podem ver. Eu até poderia ter feito ela um pouquinho mais clara, porém eu já fiz ela já um pouquinho mais intensa mesmo. Eu acho que vai ficar legal que a gente faz um contraste aqui do tom um pouquinho mais escuro da sombra com a roupa aqui embaixo e o cabelo um pouquinho mais claro. E aí mistura isso tudo e vai ficar bem legal, vocês vão ver. Já colorindo aqui a roupa, olha, eu colori dois tons de azul. Um azul claro e o azul escuro. Aqui na parte da blusa dele vai ser basicamente a mesma coisa. Só que mudou agora é com laranja. Vou colorir a camada base com laranja bem claro. E aí depois eu vou pegar aqui um laranja mais escuro pra gente fazer as sombras do desenho, tá vendo? E aí vai fazendo assim, vai ficando bem legal no fim das contas. Vamos lá, finalizar esse laranja pra começar o cabelo com azul. E aí aqui na parte do azul a gente vai trabalhar com alguns tons aqui de azul. Primeiro esse azul bem claro que vocês estão vendo, que é pra fazer os brilhos aqui que vai ter no cabelo. Então eu fiz essas partes de azul. Depois eu vou pegar o meu azul um pouquinho mais claro, que é bem puxado ali pro azul do céu mesmo. E vou colorir todo o restante que ficou de branco aqui no desenho. E aí a gente vai colorir essas partes aqui de azul. E depois a gente vai pegar um outro azul só pra fazer algumas sombras mais escuras aqui no desenho. E pra finalizar o restante aqui é só pegar esse azul um pouquinho mais escuro e fazer algumas partes aqui mais escuras no cabelo. E aí basicamente a gente já terminou o nosso desenho. Pessoal, olha aí. Olha, eu particularmente gostei muito desse resultado. Mas eu quero ver de você o que você achou desse desenho e se você vai fazer o próximo tutorial ou não. Bom, esse daí é o nosso resultado. Espero que você tenha gostado. Fica ligado que o próximo vídeo aí é Extinto Superior. Beleza? Bom, então é isso. Espero vocês no próximo vídeo e tchau!